Se no Campeonato Paulista o Corinthians está nadando de braçada com oito pontos à frente do segundo colocado do seu grupo, na Copa do Brasil a coisa é um pouco diferente. Na semana passada o Timão quase deixou a classificação escapar, experiência que o treinador não quer repetir. Um jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil e outro no domingo pelo Campeonato Paulista. Para dar conta dos dois compromissos, o técnico Fábio Carilli estabeleceu as prioridades. Ele deve levar o time mais forte para a Arena Pantanal contra o Luverdense e usar uma equipe alternativa no final de semana contra a Ponte Preta pelo estadual. Contra a equipe da cidade de Lucas do Rio Verde do Mato Grosso, o Corinthians quer usar todo o favoritismo que pesa a favor da equipe para voltar de lá com um bom resultado. Mas um fator que preocupa a comissão técnica corintiana é a condição física dos atletas. Com tantos jogos em sequência, a gente pensa que a folga é para descansar o corpo. Nos jogos que disputou nesse ano, o Corinthians ainda não aplicou nenhuma goleada. O placar pouco folgado preocupa o sistema ofensivo. De São Paulo, Felipe Bacarim para a Rede Vida de Televisão.